A Faculdade de Tecnologia tem diversas áreas. É a única unidade da Unicamp que tem área ambiental, área de construção civil, área de informática e também tem a área de telecomunicações. São seis cursos de graduação, um programa de pós-graduação em tecnologia, tanto mestrado como doutorado, 1.600 alunos entre pós-graduação e graduação, 600 alunos em cursos de extensão, As líneas de pesquisa da Faculdade são diversas. Líneas de materiais, líneas de ambiental e líneas de informática, comunicação e sensoriamento. São pesquisas que terminam envolvendo professores de outras áreas. Quando se diz que se foca na tecnologia, é que se foca na experimentação, é que se foca em saber fazer, devolver para a sociedade uma massa de jovens muito bem formados e altamente especializados em tecnologia, é, sem dúvida, nosso principal produto. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti